Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, tenho alguns produtos novos e como o meu primeiro vídeo de primeiras impressões que eu fiz há pouco tempo, vocês gostaram imenso e houve muita gente a pedir-me para fazer mais destes vídeos e pareceu-me que foi, o feedback foi muito positivo eu achei que agora que tinha alguns produtos novos estava na hora de fazer mais um porque não só é um vídeo que eu adoro ver, como foi um vídeo que eu adorei fazer e como foi um vídeo que me pareceu que vocês gostaram muito de ver. Hoje tenho, não tenho todos os produtos de rosto novos, não tenho, mas tenho alguns produtos novos e achei que como eram produtos interessantes e produtos alguns bem caros, alguns mais falados outros menos eu achei que por bem poderia fazer umas primeiras impressões, tenho um primer novo da Urban Decay tenho um concealer novo da NARS, tenho uma base e um pó novos da Chanel e tenho, também novos, um liquid lipstick da Huda Beauty e uma metal eyeshadow da Stila, mas as novas do Okron e com estes produtos todos eu fui fazendo este look que fui fazendo along the way, não foi propriamente um tutorial mas foi um look que me saiu e fui falando das minhas primeiras impressões destes produtos espero que gostem do vídeo, por isso vamos começar como base eu vou utilizar esta que não é primeiras impressões, mas é tipo segundas ou terceiras esta é nova da Chanel e é a Le Taint Ultra é a Ultra Wear Flawless Foundation com Luminous Matte Finish esta é nova, portanto é um novo lançamento ou recente e eu, pronto, não é a primeira impressão porque eu já a usei duas vezes mas posso-vos dar assim uma opiniãozinha como se fosse um género de uma review durante o vídeo vou-vos dizer que este tom está um bocadinho mais escuro do que eu estou agora e portanto apoiem-me aqui que eu, quando comecei a usar esta base eu estava com muito autobronzeador e a coisa estava perfeita neste momento o meu autobronzeador já está a sair e portanto já está um bocadinho mais escuro do que eu estou no entanto eu queria falar dela e queria mostrá-la como é uma coisa nova e eu acabei por não mostrar as minhas primeiras impressões achei que era bom mostrar agora pronto vai assim com o pump, é vidro e pronto vou pôr dois pumps na minha mão eu gosto muito de a aplicar com a esponja no entanto eu hoje vou aplicar pela primeira vez com o pincel porque eu ainda não experimentei aplicar nenhuma vez com o pincel com a esponja eu gosto muito no entanto eu não sei onde é que está a minha esponja portanto eu vou aplicar com o pincel até porque eu gosto sempre também de experimentar com o pincel para ver como é que a coisa corre portanto hoje vamos experimentar com o pincel estilo Kabuki e pronto tal como eu vos disse ela vai estar um bocadinho mais escura do que eu estou mas nós depois resolvemos a coisa com bronzer pronto agora que tenho a base aplicada eu sei eu sei eu estou assustadora esta base fica linda estão a ver um aspecto matte mas super luminoso que é o aspecto que eu gosto e ela é de extrema longa duração e tem uma cobertura fantástica portanto eu no geral eu adoro a base o concealer é a primeira impressão e é algo que eu tenho estado ansiosa por experimentar que é o novo da Nars novo que já não é propriamente novo isto já deve ter para em um ano desde que saiu mas pronto eu já andava para comprar há séculos e nunca tinha coragem e agora comprei este é o soft matte concealer e é aquele em pot ok eles têm o creamy concealer que é em tu e este novo em pot e eu comprei finalmente e este ainda não usei a primeira impressão eu comprei o tom custard não é suposto ser o meu tom de inverno ok eu comprei de propósito para ser o meu tom de verão portanto com esta base este tom vai ser bom portanto ainda bem que eu apliquei uma base que está um bocado mais escura porque este concealer eu comprei num tom mais escuro do que o meu que costuma ser o vanilla já a contar com o verão e eu vou aplicar eu gosto muito de concealer assim em creme gosto muito de aplicar com o dedo e eu quero sentir mesmo a textura dele portanto eu vou aplicá-lo com o dedo mesmo porque assim em creme sem ser os líquidos é como eu gosto de aplicar gosto de sentir a textura gosto de ver gosto de perceber como é que a coisa trabalha e uau uau isto tem imensa cobertura mas super cremosinho uau uau gosto mas com alguma eliminação não é só um daqueles concedores em creme que tapa 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 mas depois não traz nenhuma luz ao rosto é só tipo uma pasta este aqui tapa muito bem não é pastoso é tipo cremosinho e bastante hidratante não estou a sentir que se agarra a nada portanto sinto que é um concealer bastante hidratante mas que ela também reflete luz uau love ok vou fazer o mesmo do outro lado adoro oh meu Deus ok agora que já apliquei o concealer devo dizer que primeiras impressões I love it é muito muito bom gosto muito do aspecto e ajudou a iluminar o meu rosto extremamente bronzeado mal bronzeado mal tom basicamente eu não estou mal bronzeada porque eu não estou bronzeada eu estou com o mau tom e podem dizer podem eu estou ok moving on temos já agora também este aqui também experimentei para ir duas ou três vezes foi na mesma altura em que a base saiu este é o pó também da mesma linha da base que é o letente ultra e em pó é o mesmo tom é o 30 mas o pó já tem um tom mais normal portanto já tem um tom mais fiel ao número 30 e eu este pó adoro porque para além de ter cobertura imantificar parece que apaga um bocadinho os pós dá uma sensação de que ele difunde um bocado os pós não sei bem explicar mas eu gosto do pó e portanto é isso que eu vou utilizar hoje já agora já que estou a falar da base achei que pronto é só um pó mas já agora falava também do pó why not já que saíram os dois ao mesmo tempo e tinha que fixar com algum pó portanto agora é o que eu vou fazer ok de seguida vou acabar o meu rosto e como bronzer iluminador e blush não tenho nenhum produto novo portanto vou usar alguns que eu já tenho há algum tempo e vou andar mais rápido agora com o tempo porque são produtos que não são primeiras impressões nem são segundas ou terceiras impressões são produtos que eu já tenho há algum tempo como bronzer vou pôr o meu Physicians Formula Butter Bronzer e vou aplicar na forma que ponho sempre portanto nas maçãs do rosto um bocadinho na teste um bocadinho no nariz um bocadinho aqui de baixo tenho que pôr claramente no pescoço para isto ficar um bocadinho melhor com um blush vou utilizar o meu Luminoso da Milani que é um dos meus blushes favoritos deste sempre, 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 sempre é absolutamente lindo é a cora linda bonito e como iluminador vou utilizar já que temos aqui bastantes produtos os produtos novos são quase todos cá eu decidi pôr os produtos de rosto bem baratos para equilibrar aqui um bocado da coisa porque eu não comprei praticamente nada barato portanto tentei equilibrar um bocado da coisa pronto por fim com o meu iluminador vou pôr o meu Wet n Wild Highlighting Powder e este é o Precious Petals e é tipo um rosto gold absolutamente lindo, lindo que eu comprei e nunca mais lhe peguei portanto eu agora vou fazer o resto do meu rosto vou fixar com Fixed Blast no instante e depois vamos passar para os olhos e aí e aí e aí e aí Eu sou um de last, a sério, eu não nasci por isto do Youtube realmente, cada vez mais me conheço disso, então um dos produtos que eu queria fazer primeiras impressões, eu já tenho poucos produtos para fazer primeiras impressões, então esqueci-me de utilizar um dos meus produtos para fazer primeiras impressões, sério, e este foi literalmente o último produto que eu comprei, eu ia usar isto, eu ia fazer minhas primeiras impressões deste produto, este é o Urban Decay D-Sleek, que é o Complexion Primer, que é para controlar o brilho, minimizar os poros e matificante, agora já fiz o rosto todo e não utilizei isto isto que era o que eu queria pôr com primeiras impressões, perdoem-me. Minha mão ficou super mato, by the way, eu pus na mão toda e está super super mato, bem, espero que ele seja assim no rosto, todos ele diram comigo mesma, mas pronto, vamos por seguir. Vou, antes de passar para os olhos que tenho produtos novos para experimentar, thank god, senão isto seria o maior fail da vida, vou só preencher-me isto das minhas sobrancelhas com o meu Precisely My Brow Pencil da Benefit, este não é primeiras impressões, mas é novo, vou utilizá-lo pela primeira vez, comprei um novo com o meu antigo, já tinha chegado ao fim, mas pronto, vocês já estão fartos de saber que este é tipo dos meus lápis de sobrancelhas favoritos e portanto, não é primeiras impressões, é tipo milésimas impressões, mais, mas é tipo o melhor lápis de sempre. Vou acelerar aqui o processo que é para podermos passar para os olhos. Agora que o rosto está feito, eu estou mais perto e as sobrancelhas também estão feitas, vou só pôr um primer de sobrancelhas, um primer de pálpebras, vou pôr o da Milani, o Eyeshadow Primer, bem baratinho, para tentar aqui equilibrar um bocado as coisas e depois vamos saltar para os olhos e apesar de nem todas as sombras serem novas, o produto estrela do look que eu vou fazer hoje é novo e é beautiful. Ainda não experimentei, mas eu tenho um semelhante, portanto, eu tenho um que é a mesma fórmula, mas não é a mesma coleção. Imaginem, não estou a conseguir explicar, mas vou dizer-vos logo o que é. Pronto, estamos a falar dos Stila Magnificent Metals, só que eu tenho as Glitter & Glow normais e eles agora, tenho um, aliás, que já mostrei aqui no vídeo, num vídeo, eu hoje estou fantástica. E eles agora lançaram uma nova coleção que é tipo Duochrome Glitter & Glow, ou seja, se as Glitter & Glow, ai Glitter & Glow, se as Magnificent Metals Eyeshadows já eram fantásticas, estas aqui são tipo o nível seguinte, sabem? Tipo, para além de serem brilhantes, intensas e fantásticas, ainda são a Duochrome. Portanto, é isso que eu vou experimentar convosco aqui, porque isto vai ser a chave do look. Eu não vou fazer muita coisa nos olhos porque isto vai ser tão chabem que vai ser potencialmente o look inteiro à volta disto. Pronto, ok. Vou vingar, né? Só fixar com um bocadinho de pó e vou aplicar um rosinha na minha arcada, da minha palete que estou a usar como só espelho. Vou misturar estes dois rosas. Como isto é um tom meio rosado que a sombra é, eu vou aplicar umas rosinhas que é para ligar muito bem com a cena. Vou misturar estes dois rosas, o Best Friend & Natural Beauty e vou aplicar na minha arcada para depois poder aplicar todo um glitter e esperar que elas sejam tão boas. Quer dizer, que a fórmula seja igual, pelo menos, às outras Magnificent Metals que eu tenho já. Aplicar uma sombra um bocadinho mais escura no canto externo, só para dar um bocadinho de definição ao olho. Vou aplicar neste caso, agora vou misturar estes dois rocheados aqui escuros, o Best Friend & Bone Shell e vou aplicar no canto externo do olho e depois, all over the lead, portanto, em toda a pálpebra, vamos aplicar a Sunset Cove. Vai ficar tipo uns Pink Dreams, violeta, com estes roxos, assim muito bonito. Esperemos. Nunca se sabe. Isto nunca se sabe, eu só acho que sim, mas às vezes pode correr mal. Então, e agora que temos a sombrinha na arcada e no canto externo para dar um bocadinho de profundidade, vamos aplicar esta sombra nova e vamos ver se é tão boa como as Magnificent Metals normais. Estou com suços. Estas sombras têm uma... Oh, meu Deus. Estas sombras já têm uma particularidade, é que são um bocado difíceis de trabalhar. Porquê? Porque não dá para as espalhar propriamente, porque elas começam a deitar flocos de glitter por todo o rosto. Quando é para espalhar, nem que seja só um bocadinho, eventualmente eu vou ter que espalhar aqui um bocadinho entre a arcada e a pálpebra, mas tem que se deixar fixar um bocado, tipo secar, porque quando está em creme, tipo, é impossível. Pelo menos eu não consigo de forma nenhuma espalhá-las quando elas estão molhadas. deixo-as secarem um bocadinho. E não totalmente secas, mas quando estão ali naquele meio termo entre o seco e o quase seco, é quando dá para espalhar um bocadinho. E aqui também tem que se fazer um género de uma transição. Mas, porra, é super intensa. E a coisa boa é, quando elas fixam, elas fixam, não mexem mais. Mas tem que se ter primer de pálpebras, porque sem primer, elas literalmente desaparecem. Porque o que quer que seja óleos misturado com esta fórmula, faz com que tudo desapareça. Portanto, um bom primer. Podem pôr, tipo, um primer normal ou uma glitter glue ou qualquer coisa. E depois aplicam. Ela fica mega, mega intensa. E depois não mexe mais. E não mexe mesmo. Para finalizar, vou aplicar este cajal da Kiko, na minha linha d'água. Só para fazer ainda... Como se este look precisasse de fazer ainda mais pop. Isto não é um tutorial, by the way. Isto é só um first impressions. Mas eu... Pronto, os produtos são tão bons. Principalmente esta sombra é tão fixe que eu entusiasmei-me. E, portanto, o que eu vou fazer é aplicar este cajal da Kiko, que é assim, esta cor. Que faz mesmo lembrar as cores desta sombra. E este é no tom... Nem eu sei. 106. Vou pôr na linha d'água só para fazer aqui um pop a esta cor. E depois eu vou esfumar um bocadinho. Vou misturar as cores da arcada com as cores do canto externo. E vou-as bater na linha das pestanas em baixo. Juntamente com este lápis. Muita máscara de pestanas também em baixo. E depois passamos para os lábios. Ok, por fim, vou aplicar um produto novo. E há uma first impressions que eu nunca experimentei estes Huda Beauty. E estes foram... Isto foi uma compra inspirada em vocês. Isto foram vocês que me disseram para comprar porque eram ótimos. E a Sephora Há fez 20% de desconto em compras online. Portanto, óbvio que eu comprei. E quando eu postei uma foto no Instagram a mostrar que tinha comprado, houve muita gente a perguntar-me se eu finalmente tinha gostado, o que é que eu achava, etc. E pronto. Vou experimentar agora com o olho. E faço primeiras impressões. Vem assim o packaging. Portanto, depois tiramos o lábio. E vem o Liquid Lipstick da Huda Beauty. E este é num tom que é capaz de ficar bem com este look e tudo. Assim, sem querer. Este é o tom medusa. E é tipo um rosinha, assim, frio arrocheado. E é perfeito para este look. Parece-me, espero eu. Vamos aplicar. É super fino. Não é tão fino como os tatuagens couturro, mas, por exemplo, este tem muito mais cobertura do que um tatuagem couturro. Não que o tatuagem couturro não tenha cobertura, mas este tem mais cobertura. E pronto, é este o look final. Isto, apesar de tudo, acabou por ser quase um tutorial. Porque isto até ficou interessante. É um look super rosa, super violeta. Assim, meio crazy. Mas eu gosto. E o lábio veio bem a calhar esta cor que eu escolhi. Veio bem a calhar para este olho que eu fiz. E a minha base está muito bonita. Está super escura. Está. Já todos sabemos isso. Mas estão a ver. Esta base é ótima. Portanto, agora vou-me para os chegar. Não vale a pena. Vocês conseguem ver daqui. Pronto, overall, a base e o pó eu já tinha experimentado. Foi para aí a terceira vez que eu fiz, agora, que eu usei agora. São os dois de Latente Ultra. Gosto muito, muito, muito. É cobertura total, longa duração. Bom para uma pele, especificamente uma pele mista. Se bem que não me parece que vá secar muito uma pele seca, no entanto, cuidado. Especialmente para pele mista. É muito boa, com muito boa cobertura, longa duração. O Concealer da Nars. Super aprovado. É fenomenal. Principalmente para aquelas pessoas que não é o meu caso. Mas eu sinto que vou comprar mais tons destes, especialmente para ter no meu kit. Isto é muito bom para que eu tenha uma olheira bastante carregada, com muita falta de pigmentação. Ou com muita pigmentação, neste caso. E quero mesmo algo com muita cobertura, mas que não vá ficar, tipo, paixostoso. Isto tem alta cobertura, deixa uma certa iluminação. Mas não deixa aquele aspecto paixostoso que normalmente os produtos em creme, assim, de pote, deixam. O que é que temos mais aqui, produtos novos? Temos, bem, isto aqui. O meu fail melhor de sempre. Vou falar dele em breve. E temos a Glitter Eyeshadow, a Dual Chrome. Love. Love completamente, a sério. E esta cor é qualquer coisa de espetacular. Adoro. Adoro, adoro, adoro. E o da Beauty, que já secou. Está completamente mate. Não sinto nada. Não está peguejoso. É fininho. Não é o mais fininho do mercado. Para mim continuam a ser, mesmo assim, mais fininhos os da Yves Saint Laurent. Os tatuais Couture. E os da Wicon. Mas é muito bom. Muito bom. E agora percebo porque é que toda a gente me dizia que a Rita cobra os da Beauty. Porque, realmente, são muito bons. E pronto. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que são as vossas opiniões. Se tem algum destes produtos. O que é que acham deles. E se gostaram de alguma coisa especificamente. E se gostaram do look já agora. Já que isto se tornou quase no tutorial. O que acharam do look. É assim um bocado crazy. Mas pronto. Os produtos também eram muito bons. E por isso é que eu acho que o look ficou, assim, bastante interessante. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se gostaram. E se gostam deste tipo de vídeos para eu fazer mais. E até ao próximo vídeo.